Começamos então hoje a última aula dessa série sobre Merli, cujo objetivo foi analisar esta série da TV catalã, algo muito pouco conhecido no Brasil, de uma língua que mal se fala em nosso país, mal se conhece em nosso país, analisar essa série, que a meu ver é brilhante na apresentação do que pode fazer um professor de filosofia no ensino médio, que tem então um primeiro papel imediato, que é pensar como nós podemos fazer o ensino de filosofia no ensino médio, uma forma cativa e que empolgue os jovens nessa faixa de 15, 16, 17 anos. E segundo, não apenas o de filosofia, mas outros professores. Então essa última aula, ao contrário de todas as outras oito que tivemos, não vai tratar de um episódio do Merli e discutir esse episódio, o que ela vai fazer é tratar do que vamos chamar de metodologia. Daria para utilizar essa metodologia para outras matérias? Como seria uma matéria ministrada de uma maneira merliniana, merlinesca, que não fosse filosofia? Que é uma questão delicada. Eu vou fazer algumas colocações preliminares. Primeiro, é interessante que no instituto onde Merli dá aula, na escola de ensino médio, a gente vê vários professores, mas não apareceu nenhum professor de ciências ou de matemática entre eles. Todos os professores com quem tivemos contato foram de humanas. A presença de Merli é extremamente mais forte que a deles, mas a Silvana, que funciona como uma espécie de rival dele, é uma professora de história. Olha, temos professor de catalão, professor de espanhol, algumas coisas assim, mas basicamente todos foram de humanas. Note-se que o único para quem se colocou a questão de uma metodologia inovadora foi a Silvana, que a gente um pouco desconstruiu dizendo. É inovadora muito mais na forma, mas muito pouco no conteúdo, para simplificar as coisas. Ela não faz as pessoas pensarem mais. Ela apenas mobiliza a classe, deixa a classe contente, ela é bonita, ela tem peso, tem carisma, tem tudo mais. Então, a primeira questão é, outros professores que não Merli, em outras matérias que não filosofiam humanas, esse tipo de trabalho funcionaria? E eu falei um pouco do carisma. Quem tem carisma nessa série? O Merli, sem dúvida, a Silvana. Eu acho que não tem outros personagens com carisma. Você tem personagens simpáticos, legais, bacanas. A professora, que é transgênero, é uma pessoa marcante, interessante, mas você não pode dizer que ela tem carisma. O que é carisma? Carisma é a palavra que vem do grego, do grego caris, que quer dizer graça. Mas graça no sentido de dom presente, um dom que Deus ofertou a alguém. Então, pode ser um dom de Deus, pode ser um dom que o destino nos proporcionou, mas a palavra carisma tem na sua raiz, então, a ideia de algo que a pessoa nasceu com, não é algo que se forma. E essa é uma grande discussão quando se vai questionar a questão do carisma. Podemos treinar uma pessoa para ser carismática? Podemos dar um curso de carisma 1, carisma 2, diploma em carisma, mestre em carisma, doutor em carisma? É possível isso ou não? Vejam como, numa discussão que a gente tem numa sala de aula, numa faculdade, sobre aprendizado, essa questão é praticamente fundamental. O que nós estamos tratando que pode ser criado, formado, desenvolvido, e o que não pode ser criado, formado, desenvolvido, a pessoa nasce já com isso? Isso é uma distinção absolutamente básica para nós. E se a gente não fizer essa distinção, as coisas não vão funcionar bem. Em teoria, em tese, nós estamos lidando com a hipótese, nós professores, nós escolas, nós faculdades, com a hipótese de que todo mundo pode aprender tudo. Não só todo mundo pode aprender todos os conteúdos, mas todo mundo pode aprender todas as profissões. E esse é um ponto de partida da educação. Educar, ex do querer, é conduzir de dentro para fora, é abrir para o mundo, mas um ponto importante é, nós podemos educar as pessoas para qualquer coisa. Ora, se a gente, de repente, se defronta com um termo como carisma, e a gente se pergunta, o carisma é transmissível? O carisma é educável? O carisma pode ser ensinado? E provavelmente a resposta é não. Nós vamos dizer que o carisma é um dom. Vamos pensar, por exemplo, em formas políticas. Vamos pensar nas formas políticas definidas por Max Weber. Vamos lembrar que uma delas é a dominação carismática. Também nós temos a dominação tradicional, também temos uma dominação que pode ser burocrática, mais segundo a lei. Então, nós temos uma dominação conservadora, digamos, hereditária, de pai para filho. Nós temos uma dominação feita por eleição e concurso. Elegemos os governantes, fazem-se concursos para os cargos públicos, de exercício da administração pública. Tudo isso é educável. Nós podemos educar alguém a ser príncipe, nós podemos educar alguém a ser presidente da república, nem sempre é fácil, vamos convir, mas nós podemos educar uma pessoa a ser gestor. Agora, o carisma nas formas de dominação weberianas, ele fica um pouco isolado. Quem é um líder carismático? Quando nós olhamos líderes carismáticos, nós não vemos nenhuma formação para tal. Nós podemos olhar outras pessoas e dizer, fiz a faculdade tal, aprendeu isso, desenvolveu tais coisas. Tinha um dom, tinha um dom. Fulano de tal tinha um dom para o direito. Rui Barbosa, extraordinário orador. O homem conhecia bem as leis, tinha dom para isso. Então, o dom foi muito importante. Dom é carisma? Rui Barbosa era carismático? Aí é complicado. Não, não era carismático. Quem tivemos de presidentes carismáticos? Getúlio Vargas, num certo sentido. Lula, num sentido muito forte. Getúlio, num certo sentido. Certa vez, conversando com o Fernando Henrique, ele me disse que os discursos do Getúlio eram meio mudorrentos. Não eram discursos empolgantes. Lula consegue falar de uma forma muito cativante. Não se trata uma disputa entre Lula e Fernando Henrique, ou Lula e quem quer que seja. Fernando Henrique é um excelente comunicador, mas não é carismático. Não tem essa graça, não tem esse dom. Então, quando nós chegamos a esse dom, onde a gente o coloca? Eu posso dizer que de Gaulle, presidente da França, foi um líder carismático. De Gaulle foi carismático, construiu ele seu carisma. À medida que ele foi liderando a França na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas e contra os franceses que colaboravam com os nazistas, ele foi aumentando a personalidade dele. Isso quer dizer que ele fosse, desde o começo, carismático, ou que Churchill, ou que o terceiro grande estadista do século XX, que, a meu ver, é Franklin Roosevelt, fossem carismáticos? Eles tiveram esse papel. Nasceram assim, desenvolveram-se assim. É uma questão que fica um tanto em aberto. Não é muito fácil de estabelecer. Mas é muito difícil a gente dizer que o carisma se educa, se forma, se ensina, como nós ensinamos em outras coisas, como ensinamos a lecionar filosofia, a fazer pesquisa em química, a dirigir um carro, etc. O carisma é outra coisa. E por isso essa ideia de graça nele, de dom. Ele é quase que um dom que nos veio de Deus. Ao vir esse dom, digamos, de Deus ou do destino, ele faz que a pessoa dotada de carisma cative os outros. Há um certo elemento sedutor no carisma. A pessoa se torna conquistadora de uma admiração. Por quê? Porque fala muito bem? Porque sabe se colocar de determinada forma? Que transmite sentimentos? É difícil nós dizermos, fazer uma lista exata, mas entram todas as coisas. Entram no domínio da fala, entram tanto na escolha das palavras, quanto na entonação. Entram uma adequação da fala ao público. Então, nesse sentido, o carisma pode ter um tanto a ver com a retórica. A retórica é a parte da filosofia que lida com a transmissão do discurso a um determinado ouvinte, a um determinado público. Por isso, Aristóteles, quando vai teorizar a retórica, diz, para nós sabermos a retórica adequada, sabemos o discurso adequado, temos que conhecer as paixões do destinatário. Então, se eu quiser falar para uma pessoa avarenta, eu não usarei o mesmo discurso que eu usaria para uma pessoa pródiga. Se eu quiser, vamos pensar em termos de Brasil, falar para alguém que defende políticas sociais, eu não usarei o mesmo discurso que eu utilizaria para uma pessoa que é favorável a uma concorrência econômica sem controle por parte do Estado. Então, se eu quiser falar para uma pessoa que tem valores religiosos muito convencionais, vai ser diferente o discurso do que seria para uma pessoa que defende a liberdade de costumes. Então, são discursos que têm que ser modulados às pessoas, mas não apenas no conteúdo, não apenas no que vai ser dito, e também em uma série de outras coisas, como, por exemplo, a própria escolha de metáforas, de imagens, a ondulação da palavra, tudo mais. Um exercício interessante. Acredito que muitos já viram filmes com o tribunal do júri. Vocês podem, eventualmente, lembrando esses filmes, notarem desempenhos muito diferentes junto ao júri, conforme a década. Um discurso perante o júri em 1950, certamente é muito diferente de um discurso perante o júri hoje em dia. Certamente serão ditas coisas diferentes, certamente os sinais que transmitirão a seriedade por parte do advogado ou do promotor serão distintos. Então, nós temos mudanças nisso tudo. Então, há um lado disso que você pode conseguir cativar a pessoa, até por uma formação. Então, isso que eu estou dizendo vai na direção um pouco de um aprendizado. Mas se o aprendizado da retórica chega a ser o carisma ou não. Ou o carisma é algo a mais, mais inato, que as pessoas utilizam de formas diferentes e que, de alguma forma, garante uma admiração muito forte. Eu acho que é isso que o Merli tem. Nós temos o Merli, por um lado, um professor que conhece bem o método dele, conhece bem a filosofia, conhece os filósofos de quem ele fala. E, por outro lado, uma pessoa que tem uma personalidade cativante. Dá para a gente tentar desagregar esse lado cativante, isto é, tentar dividir, dizer o que tem. Quando ele chega lá, qual a primeira fala dele? Eu quero que vocês se excitem com a filosofia. A primeira fala dele é uma fala praticamente de sexo. Ele está colocando a filosofia como se ela fosse erótica. Então, aqueles alunos que estão aguardando, um professor chatíssimo, que vai dizer para eles a lista dos filósofos, o que cada um disse, etc. Esse professor, esses alunos, levam um susto. É totalmente um susto. Depois, esse professor meio maluco diz, vamos sair daqui e vamos para a cozinha. Vamos para um lugar nada usual. Podia ser a cozinha, podia ser o parque em frente, podiam sentar-se debaixo das árvores, podiam ser muitas formas. Mas o que nós temos, antes de mais nada, é um professor que visivelmente foge do usual, que domina perfeitamente a matéria. Ninguém pode dizer que ele é um picareta, ou que ele está matando a aula, mas que faz esse domínio da matéria estar adequado com os exemplos que ele vai utilizar. Então, volta e meia, ele vai usar exemplos, ele vai contar histórias, etc., que serão histórias que vão até mesmo nos causar uma certa surpresa. Porque nós vamos ver nessas histórias um andamento que aquilo que parecia não ter ligação, ele se acaba tendo. Não é à toa que todo episódio acaba se fechando em torno de certos temas comuns, certos temas que estão interligados. Então, há no trabalho do Merli, esse elemento que vai além, simplesmente, da boa formação do professor. Então, a primeira, praticamente a primeira questão, é podemos pegar um personagem carismático e imitá-lo? Podemos usar esse personagem carismático e montar cursos que sejam dados por N professores, por milhares de professores, assim? Temos 2 a 3 milhões de professores no Brasil. Podemos fazer de cada um deles um Merli? Não, não dá. Não dá. Isso está fora. Porém, podemos ver com o tipo de aula que ele dá, podemos ver o que poderia ser utilizado para construir um programa de curso que fosse mais interessante do que os nossos programas. Isso eu acho viável. Então, nós não podemos sair, começar a partir de um patamar muito ambicioso. Nós temos que começar por um patamar mais realista. De que maneira faremos essas pessoas aprenderem o que é a filosofia, o químico, a física, etc.? Bom, isso considerações ainda iniciais. Agora, a gente desenvolveu muito o que o Merli faz. O Merli pegou algumas dezenas de filósofos, tratou-os na desordem, fora de ordem, não começou, por exemplo, pelos pré-socráticos, começa pelos peripatéticos, que são pouco conhecidos, são discípulos de Aristóteles. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? E pensam andando. Então, o que é importante nesse primeiro capítulo? Ensinar as pessoas que elas não precisam ficar sentadas, paradas. A filosofia não precisa ser sedentária. Ela pode ser nômade. As pessoas não precisam ficar quietas, obedientes, mas que elas podem ter um outro tipo de aprendizado. Foi isso que nós vimos. Na ordem, nós tivemos uma desordem gigantesca. Nós tivemos autores que não são clássicos da filosofia, como Albert Camus ou mesmo Judith Butler. Nós tivemos autores da antiguidade estudados mais para o fim da série, autores modernos estudados no começo. Então, não existe uma preocupação com a história da filosofia. Houve uma preocupação com determinados assuntos. Sendo que, pelo menos, uma aula, a aula que eu gosto mais, na verdade, a aula sobre o suicídio, Albert Camus, é uma aula que, aparentemente, foi por acaso. Porque sucedeu de uma pessoa se suicidar. E sucedeu de, nessa ocasião, aproveitar isso para falar de Camus. Não estava previsto, não estava no inventário. E, aliás, no momento em que alguém se queixa, você não está seguindo o programa, ele fala, vou tratar o programa inteiro. Só que não nessa ordem. Então, nós temos aí uma ideia que já não é a ideia da história da filosofia. Não existe aí... E vejam, essa ruptura é séria. Porque eu poderia dar um curso muito bom de filosofia pegando os temas da antiguidade, por exemplo. como que é o surgimento do maravilhamento diante do mundo. Essa questão que aparece em Platão, Aristóteles. Maravilhamento não porque o mundo é divino e maravilhoso, mas porque o mundo nos causa espanto. Porque nós olhamos as coisas e perguntamos, como dirá muito depois Heidegger, por que existe o ser e não antes o nada? Por que existem as coisas? Qual a resposta a isso? Uma questão filosófica por excelência? O tempo. Nós estamos agora, são 3h25. Na hora que eu termino de falar isso, já não é mais esse horário, é outro horário. O que é o presente? O agora. O agora é algo que some num instante. Então, nós temos lembranças, ou temos esquecimentos de um tempo passado, que naquele momento foi presente. E no futuro, nós teremos outros presentes que a gente ainda nem imagina quais sejam. Isso é esquisito. Espantar-se diante disso é uma marca de filosofar. Espantar-se diante de coisas que para os outros são triviais. É óbvio que o tempo passa, é óbvio. Mas por que é óbvio? Qual a obviedade em que nesse momento tudo é real, a presença de todos nós, um ou outro é real, e daqui a duas horas não terá deixado de ser. Será apenas uma memória. E muito do que estamos agora atentando, muitas coisas que estamos prestando atenção, detalhes mínimos que eu estou enxergando, os dois tripés, um ao lado do outro, por exemplo, meu óculos aqui perto, eu terei esquecido. Ou realmente não estarão presentes na minha mente. Eu lembrarei algumas coisas, como todos vocês lembrarão algumas coisas. Esse tipo de pergunta é uma pergunta que é muito importante na filosofia. Mas eu diria, talvez, para além da filosofia. Talvez haja certas questões que são colocadas no quadro filosófico que sejam exemplares para qualquer questão. Por que existem reagentes químicos? Por que determinada combinação produz determinados efeitos e não outros? Nós podemos estudar tudo isso muito bem na química, ou na física, ou na biologia, mas isso não quer dizer necessariamente que nós vamos saber por que tudo isso acontece. Não é à toa que há pessoas que colocam Deus aí. Então, nós temos um... Mas aí tudo isso nos traz as perguntas. Como é que nós poderíamos bolar um curso que não fosse de filosofia, ou mesmo que fosse de filosofia, mas diferente do Merlin, como nós poderíamos utilizar essas características poderosas dele? Vamos tentar, então, enumerar. Tem as características, talvez, inatas. O carisma. Não vamos exigir de um professor que ele tenha carisma. Vamos exigir demais. Vamos querer que esse professor tenha uma boa comunicação, sim. Mas vamos querer que a matéria ensinada tenha a ver com os alunos, com a vida dos alunos. Eu diria que o cerne da questão nessa série é isso. Como matéria ensinada tem a ver com a vida dos alunos? Como... ou dizendo de outra forma, Como que depois que a gente esquecer todas as matérias, todos os exercícios, a gente tiver entrado em outro caminho, fui fazer direito, nunca mais usei química ou física, ou fui fazer engenharia, filosofia é uma vaga lembrança no passado, história mais ou menos. Então, como que eu garanto que essa pessoa que foi para um caminho tão diferente, ela preserve um conhecimento importante que ela adquiriu naquela matéria. Cada uma daquelas mais de dez matérias que a gente tem no ensino médio. Como vamos fazer isso? Não sei se eu comentei com vocês na última aula, mas há uma expressão que diz, cultura geral é o que fica quando você esqueceu todo o resto. Então, de certa forma, seria isso. Vamos culturalizar a ciência? Vamos fazer que a ciência, o conhecimento que se aprendeu, vamos dizer, no ensino médio, ele se torne parte de uma cultura nossa e que a gente saiba lidar com ele? Que eu saiba, por exemplo, vou pegar uma hipótese muito simples, eu vou fazer um churrasco. Para fazer um churrasco, um churrasco vai envolver uma série de reações químicas, para não falar de outras ciências, biologia, física, tudo mais. Para não esquecer a matemática, N coisas. Mas vamos pensar mais na química. Eu vou fazer um churrasco e então certas reações químicas vão acontecer. Elas vão aparecer para mim? Eu vou estar consciente disso? Na hora que eu fizer a vinagrete, eu vou ter uma noção de como eu devo fazer a vinagrete, eu vou associar isso de alguma forma a elementos básicos e ácidos? Se eu aprender bem, eu vou associar. Se eu aprender bem, eu vou melhorar o meu prato, sabendo essa mistura que reações causa. Eu vou saber que determinadas misturas, embora sejam de ingredientes ótimos, poderão não funcionar direito. Mas isso seria algo que ficaria para mim da química? O Max é chefe. Então, ele certamente, para cozinhar, a química ajuda. Biologia, possivelmente, também. Outras coisas, talvez não. Talvez na literatura ele encontre muitas narrativas de comida, receitas, muita coisa assim. Mas como que seriam essas lembranças? O que ficaria para as pessoas? E com isso eu provoco vocês. Vamos ver. Que curso, vocês que estão aqui, também quem estiver acompanhando, que curso você bolaria, ou você pensaria? Não precisa desenvolver. Pode apenas fazer uma palavra. Uma palavra, uma frase. Jéssica, o que você pensaria em um curso de preferência não filosofia, dado que você já dá filosofia e já conhece? Quando eu estava pensando sobre isso, uma coisa que eu lembrei foi uma aula que eu tive, que eu não lembro o nome da professora. Eu acho que foi na quinta série. E aí ela estava explicando ciência para a gente, e estava explicando que quando a gente olha para o céu, a gente vê estrelas menores e outras maiores. Mas que elas parecem estar todas no mesmo plano. E aí ela foi mostrar para a gente como tem a distância entre as estrelas. Ela levou todo mundo para o corredor da escola, colocou todos os alunos num canto, e ele pegou uns três e levou lá para o fim do corredor. E aí colocou um pouquinho mais para frente, um mais para trás e um outro no meio. E aí quem estava lá na ponta do corredor via como se os três estivessem um do lado do outro. Mas na realidade tinha uma distância entre eles. E foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E até hoje eu lembro dessa aula. Então eu acho que se eu fosse dar um curso, por exemplo, de ciências, em que eu fosse falar, por exemplo, de astronomia e coisas do tipo, eu tentaria trazer isso mais fisicamente para os alunos. Seguindo esse exemplo de mostrar no espaço que a gente está aqui como funciona o universo. Eu acho que eu iria por esse caminho. E os três pareciam estar um ao lado do outro, mas em tamanhos diferentes. Isso, aí um mais alto, um mais baixo, um mais magro. Quer dizer, um mais alto pode ter ficado mais baixo do que o outro. Isso, isso. E aí um mais gordinho, um mais magro, e aí, mas só que estavam em distâncias diferentes. Mas quem olhava via um mais baixo, um mais alto, mas como se eles estivessem um do lado do outro. O que é interessante não só para a percepção de... astronômica, digamos, mas também para a gente ver que às vezes a gente percebe as coisas erradas. quer dizer, que o observador, a distância, tudo isso influenciam. E você não está vendo a coisa exatamente como ela é. A visão pode enganar, dependendo do ponto de vista, a distância e todas essas outras coisas. Quer dizer, o que você está dizendo é que certos exemplos mais vividos, eles têm um impacto maior. Então, se eu fosse comparar, por exemplo, fazer um desenho no quadro dito negro, na lousa, como se chama hoje. fazer um desenho lá. Vamos pegar várias coisas. Uma coisa é eu contar. Eu conto como que são os planetas. Digo, grandeza tal, grandeza tal, etc. Outra coisa, eu desenho os planetas no quadro, que é uma superfície de duas dimensões apenas. Terceira, eu pego três dimensões e coloco seres vivos para representar os planetas. Qual que deu mais certo? A terceira representação. Porque a terceira representação é muito mais viva. Não são apenas palavras. Agora, vamos imaginar uma coisa de palavras. Um professor, um aluno, alguém, que declame um poema. Que declame um poema forte. Se não me engano, o Mark faz isso, pelo menos em um dos episódios. Mas vamos supor que declame um poema de amor, um poema de guerra, ou um poema épico, algo do gênero. Então, nesse caso, as próprias palavras podem ter esse papel, que no caso tinha tido pelos corpos das pessoas. Mas como você pensaria isso daí num curso? Eu acho que trazendo, porque eu estava pensando, fugindo da filosofia, e aí eu tentei ir para uma área da ciência, que eu lembrei muito dessa aula, eu tentaria trazer os exemplos das coisas para coisas do dia a dia mesmo. Tipo, você está andando e você está vendo uma pessoa de longe. Então, ela tem um tamanho, mas quando você chega perto, você vê que é outro. E, sei lá, quando fosse estudar ângulos, pegasse alguma coisa do dia a dia. Essa mesa tem um ângulo e a perna dela tem um outro ângulo. Eu lembro também que teve uma outra aula que a professora falou para a gente do pôr do sol. Que quando o sol está se pondo, a gente continua vendo a luz do sol. Mas, na realidade, essa luz que chegou aqui para a gente não é a mesma que está saindo do sol. Teve uma distância que ela percorreu. E aí foi uma coisa que ninguém gostou na hora. Todo mundo, criança falando. Quando você vê o pôr do sol, na realidade você não está vendo o pôr do sol. O sol já se pôs. E o que você está vendo é uma luz que já saiu há horas do sol. Então, quando você vê o pôr do sol, você não está vendo. Ele já se pôs faz tempo. E aí todo mundo ficou triste na sala de aula. Então, eu acho que trazendo exemplos para o dia a dia, coisas que você pode ver e ter um contato mais próximo, e sair um pouco do livro ali, que é só você ler e tentar imaginar aquilo. Eu acho que trazendo, pelo menos na área de biológicas, das ciências, isso até seria mais fácil. Por exemplo, numa aula de biologia, você vai estudar os fungos e ao invés de ficar olhando os fungos ali naquela imagem do livro, você sair no jardim, ou ir numa árvore, tem um fungo ali, vai ter algum musgo, alguma coisa. E aí mostrar realmente algo ali, verídico, que está na vida real, em vez de mostrar uma foto no livro. Eu acho que trazendo essa percepção mais real, mais física, que dê alguma sensação física, alguma coisa mais próxima do aluno, acho que fica mais fácil dele aprender e ver que aquilo não é só um conteúdo de um livro, mas que ele pode levar para a vida. Em outras palavras, e levando em conta que você pegou vários exemplos de áreas de ciências, que não é sua área, é interessante que você valoriza muito a substituição da representação pela presença. Você acha que a presença é muito mais forte que a representação. A representação seria a capa do livro, a fotografia, a qualquer coisa do gênero. Mas o que você pensa que é interessante? É dispor os alunos no corredor, é ir para o jardim e olhar os fungos que estão nascendo, é olhar o sol e aprender como funciona isso. Quer dizer, o ponto que você está colocando é que a presença do aluno, a presença do conhecimento ao aluno, fortalece muito o aprendizado em comparação com a representação. Acho que esse é um ponto que está muito ligado mesmo ao que a gente viu na série toda. E a série toda era, em grande parte, isso. Era como se fosse, para fazer um outro paralelo, quase que um psicodrama em que as pessoas, aí vou usar a palavra justamente representar, mas que as pessoas representavam, vivenciavam situações que estavam também discutindo, teoricamente. A aula sobre o suicídio talvez não tivesse o mesmo impacto se ninguém tivesse visto um suicídio ali, se não tivesse acontecido para depois ter a aula. Talvez não tivesse o mesmo impacto para ele, se ele fosse simplesmente falar sobre o caminho. É. Ou a Judith Butler não teria grande interesse se não tivesse aparecido uma professora transgênera. Ou muitas outras coisas que a gente vê, questão da mentira, o episódio sobre a mentira, não teria tido o peso que teve se você não tivesse tido várias pessoas pegas mentindo. Então, quer dizer, a mesma pergunta, dá para viver sem mentir? Se você vive sem mentir, você não está trazendo problemas, inclusive criando casos com os outros? Porque, eventualmente, eu dizer para você que não gostei de uma coisa que você fez, pode ser ofensivo. E pode ser inteiramente desnecessário. Quer dizer, não preciso gostar de tudo o que você faz, e vice-versa. Mas não preciso também de chegar a cada vez e pontuar. Vira um chato, né? Então, é, é todo um caminho que vai por aí. É, até na aula sobre a Judite, quando ele começa a falar, todo mundo age com naturalidade. Não, ele está falando sobre as diferenças, sobre você aceitar que as pessoas têm diferenças, mas quando a professora entra, todo mundo leva um choque. Então, realmente, quando você sai do discurso e você traz alguém diferente ali, a reação é diferente. Não tem essa aceitação simples e fácil como no discurso que estava acontecendo em sala de aula ali. Então, eu acho que trazer o contato para, fisicamente mesmo, e sair um pouco dessa representação dos livros, do discurso, eu acho que torna mais forte o conceito estudado ou o que está sendo, o que você quer passar para o aluno. Max. Boa tarde a todos. Professor, boa tarde. Nessas duas últimas semanas, eu tenho pensado bastante a respeito dessa pergunta que nos foi dada no começo do curso e, em especial, com mais carinho nesses últimos quatro dias. E eu tenho obrigado muito para não cair numa espécie de uma metodologia de ensino. Porque, se você cai numa metodologia, você acaba condicionando a forma de fazer. E aí, pensando em vários aspectos, em um dado, numa dada aula, a Jéssica comentou, e eu achei muito interessante, quando a gente dá o spoiler, o final da aula, o objetivo, e depois desse objetivo, então, nós começamos a desenvolver esse trabalho com os alunos para eles trilharem e chegar nesse objetivo, parece ser muito mais interessante do que só caminharmos e chegarmos num objetivo e eles não saberem disso. Ou seja, conto o primeiro final, se eu não me engano, foi o exemplo do Édipo, né, Jéssica? Bom, esse é um primeiro aspecto que eu acho importante e eu vou relacionar com o que nós vemos no seriado. Por quê? No seriado, nós temos a sensação, como espectadores, que, ah, olha só que coincidência, ele está falando desse filósofo e aí está acontecendo ali, eles vivenciam isso, como o professor falou, e, no entanto, pegando esse episódio, por exemplo, da Judite, ou até mesmo do suicídio, e eu acho que aí é o ponto importante, eu acho que essa é a grande chave, o sucesso do Merlin, é isso. Ele percebe o que está acontecendo ao redor, ele faz esse recorte, e em cima desse recorte, ele traz para cá. Aí, por que ele não segue o cronograma de aula? Porque o cronograma não é fiel ao dia a dia, então não dá. No entanto, ele garante que ele consiga passar tudo o que está no cronograma, porque ele vai fazer, então, esse recorte e trabalhar esses conteúdos. Então, veja, estou argumentando aqui que, independente da matéria, seja das ciências, ou seja, enfim, literatura, exemplo, é possível a gente fazer esses recortes lá fora e trazer, porque, contextualizando com o nosso tempo, nós temos uma sociedade hiperestimulada que busca esses novos estímulos e que está sempre olhando ao redor e tem uma dificuldade de ter um foco. Tudo bem, a gente consegue direcionar de uma certa forma isso. Então, assim, perceber o que está acontecendo ao redor, mostrar esse objetivo ao aluno. Por exemplo, estamos em uma semana de muito calor e aí um dia específico, na quinta-feira, o céu está bem acinzentado. E por que não isso ser um objetivo? Por que o céu está acinzentado? Vamos falar disso. E aí, em cima disso, eu posso falar de um monte de coisa, fixação de carbono, eu posso falar de poluição, eu posso falar, enfim, até de síntese de vitamina D, porque se você tem uma menor incidência de luz, você tem uma menor síntese da vitamina D. Mas isso é fazer o recorte de fora, trazer para dentro, já estimula de uma certa forma o aluno. Bom, talvez eu trabalharia dessa forma, estando um pouco atento, um pouco não, muito atento à percepção do que está lá fora e fazer esse recorte e trazer, como mesmo foi o churrasco. Vamos fazer um churrasco, ok. E em cima desse churrasco, será que eu não tenho a possibilidade de, diante desse momento, aprender ou ensinar? Tem um, há muitos anos atrás, eu, quando eu estudava no cursinho, tinha um amigo meu que, inclusive, fez sociologia, acho que foi na USP. E ele comentou uma historinha sensacional, que eram dois monges, budistas, que estavam no templo, e eles estavam meditando, só que eles queriam muito fumar um cigarro. E aí eles chegaram para o mestre dele e falou assim, mestre, enquanto nós meditamos, nós podemos fumar? Aí o mestre falou assim, não, imagina, isso faz muito mal, como assim? Não dá para ser. Tudo bem. Aí o outro parou, pensou, e aí virou para o mestre e perguntou, mestre, e quando eu estiver fumando, eu posso meditar? Claro, por que não? Então você aproveite este momento. Então, a forma de ver vale muito a pena. Então, por que não? Num churrasco eu posso ser o motivo de eu poder ensinar e aprender. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu achei interessante, eu gosto muito dessa questão da percepção sensível, sensorial também, mas a minha pergunta fica, e quando nós, mesmo na biologia, por exemplo, nós não podemos ver? Porque para eu ver, por exemplo, uma cadeia de DNA, eu preciso de um microscópio eletrônico, e isso não é possível. Como que nós vamos trabalhar com isso? Então, assim, as questões conceituais, que são importantes, o problema das ciências é isso, que existe um cientificismo, em que é necessário você saber a fórmula, e aplicar a fórmula, mas eu faço um curso de biologia extra, e eu percebo que os alunos sabem a matemática, a equação biológica, mas eles se perdem na resolução, porque o que falta é o conceito. E o conceito é mais simples, o conceito não precisa de fórmula. E talvez seja o conceito, a cultura que nós vamos manter quando nós esquecermos a fórmula. Então, por exemplo, numa cadeia de DNA, eu ajudei uma colega que estava com um problema, não entendia porque para ela não estava claro como aquilo funcionava. E eu falei, olha, um zíper, sabe um zíper? Abre e fecha. Então, eu expliquei todo o processo de transcrição e de tradução em cima de um zíper. Quer dizer, um zíper é uma coisa que ela lida com o zíper desde que ela era novinha. Ela sabe como um zíper funciona. Então, a gente, imagino eu que nós conseguimos só mostrar que, na verdade, ela já sabia aquilo. Então, isso eu acredito que é importante, porque, de fato, de veras, construir esse conhecimento, construir esse conceito, é muito mais complicado. Obviamente que teremos situações que serão mais específicas, que haverá essa necessidade. Mas, num geral, é perceptível que você consiga trabalhar com aquilo que o aluno já sabe e trazer para cá. E aí, uma outra coisa que eu acho muito engraçada também, que eu fiquei pensando e ajudei ela, inclusive, nesse exemplo, foi a questão da diferenciação do DNA para o RNA. Porque no DNA é desoxirribose e no RNA é a ribose. E aí ela, meu Deus, eu não consigo entender, não consigo gravar. E aquilo passou, expliquei uma vez, não deu certo. Depois, num outro momento, eu perguntei para ela, o que é um desodorante? Ela não entendeu. Desodorante é um produto que eu passo para não transpirar. Ou seja, para você não ter um odor, não é? Então, um desodor, sem odor. Ah, interessante. Então, quer dizer que a palavra des vai negar a outra? Isso, né? É uma coisa que você já sabe. Olha, vamos desligar a luz. Ótimo. Então, qual que é a diferença da desoxirribose para a ribose? Ah, desoxi. Então, não tem uma molécula, um átomo de oxigênio. Pronto. Ela entendeu. Então, são conceitos que ela já tem, assim como um prato de cozinha. Você pega os ingredientes, você manipula esses ingredientes, transforma, e aí você, então, tem o resultado final. E falta muito. Porque hoje em dia nós vemos um distanciamento e não entendo esse processo, não entendo o porquê, mas um distanciamento do que ocorre no mundo com a sala de aula. E aí você vê, por exemplo, tentativas até públicas, vídeo e o Enem, né? Eu acho até interessante esse ponto, que há alguns anos tenta trazer as questões do cotidiano e essa aplicabilidade. E é válido isso. Mas quantos professores, de fato, conseguem fazer essa associação, essa intertextualidade com a ciência com o mundo? Vamos por partes. Vamos pegar agora aqui o que você está falando por várias partes. Vou pegar o ponto principal. Quer dizer, na verdade, o Merlis, sendo professor de filosofia, no limite, a ordem que ele leciona as coisas não tem muita importância. se ele fosse professor de química, ele provavelmente precisaria de uma ordem mais precisa. Ele não poderia começar do fim, não poderia ir de passo em passo. Na maior parte das outras matérias, se não em todas, ele precisaria ter uma certa ordem. Podemos imaginar que talvez em português não. Literatura, talvez não. Não, mesmo língua, talvez nem tanto. Mas você teria certas ordens a tomar. No caso do Merlis, o ponto que primeiro que você chamou a atenção foi quando você falou, vamos olhar o céu e vamos falar de poluição, por exemplo. Seria um tema científico, raiz, importantíssimo para a formação, etc. Aproveitando que o céu hoje está plúmbio, está escuro, está assim, assado. Pois bem, nossa, então você introduziu um elemento que é importante no Merlis, que é um aceto aleatório. Quer dizer, aconteceu isso, isso proporciona uma aula. Então, e nós temos em filosofia repertório suficiente para tratar isso e creio que na química, na física, em tudo, nós teremos repertório também para tratar essas coisas. Em francês, em inglês, o que você estiver aprendendo, você pode adotar esse caminho. Só que tem um pequeno problema, que no Merlis talvez fique minimizado, que é, existem certos conceitos preliminares, sem os quais você não constrói o arcabouço posterior. Então, por exemplo, bom, eu não sou bom de química, bom de físico, não estudei essas matérias, mas você pode ter certos elementos que vão ser necessários para depois. Como você faria? Aí existe uma hipótese, você tem que dar uma certa ordem, você vai ter que ter uma primeira aula sobre o assunto tal. nessa primeira aula, você introduz elementos externos, que é o exemplo que a Jéssica deu. Então, por exemplo, vamos falar, vamos supor que a primeira aula de física lidasse com os planetas, os astros. Então, o exemplo que deu é muito bom, porque mostra a distância, mostra que os astros, que as aparências se enganam, mostra muita coisa, não é apenas para a ciência, mostra também que o fenômeno, que literalmente, a partir do grego, é aquilo que aparece, aquilo que se manifesta, o fenômeno não é necessariamente a verdade. O fenômeno pode ser uma aparência falsa, e você tem que ser capaz de deslindar o que está de verdadeiro atrás. Então, o que eu acho que vocês dois disseram, eu tiraria, seria, nós teremos alguns momentos que vamos precisar de seguir uma ordem talvez mais convencional. Mesmo nessa ordem mais convencional, eu posso introduzir uma didática, uma metodologia que seja mais vivaz, que tenha mais elementos de vida. Agora, fora isso, existe todo um conhecimento, e aí nós saímos um pouco desse universo, vamos para um universo um pouco diferente. Tem todo um conhecimento que você precisa para viver no século XXI. Como precisaria para viver no século XX, talvez algumas coisas sejam iguaizinhas. Tem coisas que talvez não mudaram nada. Mas, por exemplo, se você não souber o que é poluição, você vai ter uma dificuldade de viver no tempo atual. Você provavelmente vai fazer mal aos outros, mal a si próprio, você vai poluir quando não é necessário, você vai jogar lixo onde não deveria jogar. E essa é uma coisa curiosa, porque cada vez mais existem conhecimentos que não são diretamente científicos, e que a escola tem que ensinar, para que a pessoa consiga viver. Vou dar exemplos quase que bobos. O trânsito. Como você lida com o trânsito? O pai deixa o filho na frente da escola. Aí chega uma certa altura que essa criança vai sair. Não vai mais ter alguém que vai pegar na mão, vai levar até a porta do carro e entrar, ou vai entregar na mão para o pai. Vai ter um momento que essa criança vai saber fazer isso. Quem ensinou isso para ela? O pai? Ou a escola ensinou? Vai haver outras coisas. E dessa forma, tem inúmeras outras coisas. Cuidados com a saúde, cuidados com a alimentação. Como você vai se alimentar de uma forma mais saudável. Como você vai evitar doenças. Como você vai evitar violência. Como você vai respeitar a mulher. Como você vai respeitar as pessoas que são diferentes de outras culturas, de outras etnias. Tudo isso foi virando matéria escolar. O que acontece é o seguinte, talvez aí seja o ponto importante da gente discutir, isso é uma matéria escolar extra ou é uma matéria que a gente conseguiria de alguma forma inscrever dentro das disciplinas clássicas. Por exemplo, a questão da poluição. É claro que a poluição eu posso colocar junto com a química. Claro. Ou com outra ciência. É óbvio. O respeito à mulher. Vou colocar isso onde? Na filosofia? Na literatura? Na história? Tudo isso... Estou tentando ver como a gente faz isso para que você tenha um conhecimento que não seja simplesmente conhecimento das formas de rima. Por exemplo, eu poderia estudar como eu estudei as formas de rima, o que é um dodeca sílabo, um verso alexandrino, um verso de doze sílabas. Isso não é uma coisa irrelevante. Milhares de anos em que os poemas foram feitos desse jeito, o soneto, séculos e séculos com o soneto. Agora, como que eu faço também para isso me introduzir conhecimento de vida? Vou dar um exemplo para vocês. Várias vezes eu já trabalhei essa questão. os romances que são importantes porque eles ensinam as pessoas a entender o amor. Então, vamos pensar nisso. Madame Bovary, de Flaubert. Romance de 1860, 70, mais ou menos. Madame Bovary é a história de uma moça que se casa com um médico absolutamente insípido e inodoro e incolor, um homem sem graça nenhuma. E essa moça lê romances. Ela é bonita, ela é jovem, ela quer ter uma vida animada, com amor, com paixão e tem um marido que é um nada, é um zero. A vida dela é muito infeliz. Só que, como ela foi toda marcada pelos romances, ela procura essa paixão. Ela encontra dois homens por quem ela se apaixona e que não se apaixonam por ela. Não desse jeito. Então, na verdade, é uma história muito triste que é uma história de alguém que é enganado pela ficção do amor. Essa pessoa sacrificou a realidade banal de uma cidadezinha do interior um médico que dava para ela um nível de vida razoável, sacrificou isso por um zero, por um nada. É um romance que eu acho muito forte nisso tudo, porque ele mostra também o impacto extraordinário da ilusão sobre o amor. Como que a gente se apaixona, muitas vezes, por uma ilusão, pelo que a gente projeta, pelo que a gente espera na outra pessoa. Ou vamos pegar Proust, o primeiro volume da Procura do Tempo Perdido, do lado de Swan. Então, lá o que temos? Swan é um homem super refinado, rico, sofisticadíssimo, gosta do bom e do melhor. Ele conhece uma moça que, enfim, não tem nada de muito especial, mas vai se encantando por ela, fica apaixonado por ela. E ela gosta dele um tempo. depois ela perde o gosto por ele, utiliza-o, faz uso dele, pede que ele alugue um castelo para ela passar um tempo com os amigos, mas avisa que não é para ele ir. Ele faz isso, ele está louco por ela. E passa assim alguns anos. Até o dia que ele, depois de muito apanhar, muito sofrer por esse amor, vamos dizer, frustrado, ele acorda depois de um sonho, é interessante o sonho, que no sonho ele saiu com várias pessoas e no momento essa moça, o Dete, sumiu e foi ter um caso com o antigo imperador, Napoleão III, essa altura já reposto faz tempo. E aí, quando ele acorda, ele vai rememorando o sonho, ele diz, e o Proust acrescenta esse homem tão fino, mas que de vez em quando tinha umas expressões muito grosseiras, ele fala, e dizer que eu tive o maior amor da minha vida, que eu quis morrer, que eu perdi o gosto por tudo, por uma mulher que nem sequer me atraía, porque fisicamente ela não atraía, mas foi uma paixão gigantesca. Então, é claro, e eles, quando podia, ele tinha sexo com ela, mas ela não era o tipo de mulher que o atraísse. Tipo, como, por exemplo, se você gosta de magras e ela fosse gorda, gosta de loira e ela fosse morena, gosta de rosto bonito e ela tivesse um rosto banal. nada disso vale. E é uma história que é importante, por quê? Porque a partir praticamente do nada, a partir simplesmente da imaginação dele, ele construiu uma gigantesca paixão. Gigantesca. Então, esses dois romances são muito interessantes porque eles trazem elementos importantes sobre entender o amor. nós podemos juntar outros, romances de estandal, romances de Machado de Assis, romances de, talvez, não tão interessantes, porque não é considerado um autor tão divulto, o nosso José de Alencar, ou, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, a paixão por Diadorim, que Riobaldo tem. Nós podemos pegar toda uma série de romances, eles podem também ter um sentido de educação sentimental. Por exemplo, essa seria uma hipótese de curso de literatura. Eu pensaria no ensino médio um curso de literatura que não estivesse preso a uma língua, não fosse só literatura brasileira e portuguesa ou só literatura de língua portuguesa, incluindo as africanas. Eu pensaria um curso de literatura e um ano desse curso de literatura eu dedicaria ao amor, com poesia e romances e contos. Há um conto do Machado, chama-se Cantiga de Esponsais. Ele lida com amor, mas lida, sobretudo, com a frustração. É um músico, estaria na corte do príncipe regente, em 1810, 1815, e esse músico passou a vida querendo compor. E tem na cabeça dele a música que ele quer compor, mas ele não consegue compor. para quem viu Amadeus, o filme Amadeus, baseado na vida do Mozart, é como se ele fosse um Salieri, sem o destaque do Salieri, alguém que reconhece a genialidade do outro, mas que sabe que não é genial, que nunca vai fazer uma coisa à altura do que ele deseja. É um sofrimento tremendo, ser capaz de reconhecer o bom, o que tem qualidade, e não ser capaz de fazê-lo. E aí, ele passa a vida dele tocando música, regendo orquestra, e sem conseguir compor a música, ele enviúva, e um pouco depois de enviúvar, muda para perto da casa dele um casal, e recém-casado. E na primeira manhã que o casal passa juntos, depois de terem passado a noite juntos, a moça começa a cantar uma canção e a cantiga dele. É a cantiga que ele sempre quis fazer. E ele não fez. Ele fica triste e morre dois dias depois. Eu acho uma história, são quatro, cinco páginas, uma história muito forte. Uma história dessas não é o mesmo que você pegar um conto qualquer, entendeu? É um conto que coloca muitas coisas, inclusive, permite, inclusive, discutir vocação, trabalho, capacidade, competência, a diferença entre ser um espectador e um criador, um grande espectador, um grande crítico, mas um medíocre criador. Versus alguém que é uma criadora, a menina canta aquilo com uma espontaneidade, talvez ela esqueça aquilo no dia seguinte. Então, para um, aquilo tem uma importância vital, mortal, é uma questão de vida ou morte. Para ela, aquilo é trivial. E no Amadeus, se vocês viram o filme, quando o Mozart entra e começa a compor, o Mozart é um menino grosseiro, um menino sem nenhuma maneira de corte, vive fazendo brincadeira boba, quase infantil. E aí, o Salieri chega e faz uma música em homenagem a ele, o Mozart vai pegando a música, vai mudando, vai mudando, de repente aquela música totalmente convencional virou uma obra-prima, que o Mozart fez como se estivesse brincando e sem dar a menor bola para isso. Sem nem sequer, não chega a ser grosseiro com o Salieri, mas o Salieri percebe perfeitamente o abismo que há entre os dois. Eu acho que falta muito literatura. Eu diria que uma coisa que falta demais no ensino é literatura. E talvez, para além de literatura, é cinema. Porque muito do espaço que era ocupado pela literatura, até algumas décadas atrás, hoje está no cinema. Mas não é qualquer filme. Você pode também fazer séries de filmes. Você pode ensinar às pessoas, digamos, filmes de amor, é uma possibilidade. Filmes de escolha profissional, filmes de política, filmes de liberdade. Eu dei um curso quando eu fui professor, eu fui professor visitante na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. E aí eu preparei um curso com 12 filmes brasileiros, nove brasileiros, três argentinos, e o tema deles era como você tem uma situação na qual você não tem saída, não é só brasileiros e argentinos, não, também tinha Minority Report, tinha Lola Corralola, mas como você tem uma situação em que as pessoas estão presas e como você sai delas. Há um filme com o Rodrigo Santoro, O Bicho Tem Sete Cabeças, em que o Rodrigo Santoro é internado como louco. Como ele consegue se safar disto? Isso é difícil, é muito difícil. O Ricardo Darim tem filmes assim. O Minority Report, não tanto o Minority Report, esse filme alemão, Lola Corralola, que talvez vocês não tenham visto, que não teve tanto destaque. Mas é um filme em que uma moça em Berlim descobre que o namorado dela está para ser vítima de traficantes de droga, com quem ele fez um negócio mal feito, e ela tem que conseguir dinheiro depressa para pagar os traficantes e salvar o namorado. E ela corre, corre, e ela corre para fazer isso. Corre feito uma doida. E ela corre, e de repente dá tudo errado. É recomeça a história. São três vezes que recomeça a história. até que finalmente ela tem êxito. Então, esse tipo, por exemplo, essa questão, o que é você recomeçar até conseguir que uma coisa dê certo? Outra hipótese de você trabalhar isso, você está trabalhando a liberdade, como se se liberta de uma situação que eventualmente prende a um filme. Bom, enfim, aí eu continuaria falando de filmes e de romances, mas eu acho que há uma questão importante que foi colocada aqui, que é disso tudo, o que a gente faz que fique como uma coisa importante na vida das pessoas. Vejam, há duas coisas diferentes. Uma coisa é, eu acho bom no ensino médio, todo mundo aprender química, física, matemática, história, para ter mais chance de encontrar a sua vocação. pelo menos você vai descobrir se você está mais para ciências ou mais para humanas. Pelo menos. Mesmo que aquelas matérias não tenham sido muito bem dadas. Mas você já faz um recorte. Agora, melhor ainda será se com todos os professores você tiver aulas boas. Por isso eu recomendo ao aluno de graduação, assista a aulas de outros professores, de outros cursos, vá lá, veja o que tem, porque pode ser que você esteja simplesmente ignorando a sua vocação. Pode ser que você nunca tenha tido a chance de encontrar a sua vocação. Isso é grave, particularmente se você foi para o lado de ciências ou para o lado de humanas e a sua vocação está no outro lado. Pode muito bem acontecer isso. Deve acontecer muito. Então, em vez de aos 40 anos descobrir sua vocação ou nunca, por que não descobrir isso aos 20 e poucos? Agora, aí a gente entrou em outra questão, que é, o que desse aprendizado todo entra para a vida das pessoas? Uma coisa é, qual é a vocação profissional que está se desenhando a partir do ensino médio? Outra é, qual é a pessoa que está se desenhando a partir do ensino médio? Essa é um pouco a diferença entre ensinar e aprender. Quer dizer, se a gente colocar o foco mais no aluno, nós estamos colocando o foco no aprendizado, que ele vai fazer com isso. Se a gente colocar o foco na didática, a gente está colocando mais no professor. Agora, apesar de eu ser muito favorável a enfatizar mais o aprendizado, a minha experiência é que os professores bons que eu tive, praticamente todo mundo sabia quem eram os professores bons, todo mundo sabia quem eram os professores ruins, e todos estavam de acordo, quais eram os bons, quais eram os ruins. Então, na verdade, eu acho que essa professora da Jéssica, ela deve ter chamado a atenção da maior parte da classe. e talvez outros professores tenham só marcado tabela, não tenham chamado. Mas vamos à distância, online. Bom, nós temos vários comentários aqui. A grande parte deles é sobre sequências didáticas. Então, o pessoal está já pensando mesmo em como aplicar essas ideias em sequências didáticas. Quer que eu passe todas elas de uma vez? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Bom, a Clariana comenta sobre biologia e ela fala sobre a importância de despertar nos alunos algum tipo de interesse pela aplicação da metodologia científica. E aí, ela comenta sobre que seria interessante levar os alunos, então, ter algum tipo de vivência provocada, levar os alunos para o campo, para uma aula de campo, onde eles teriam observações de ave, insetos, plantas, eventualmente também levar eles para um laboratório e tentar fazer extração de DNA e essas coisas, assim, na ideia de vivenciar um pouco a metodologia científica. Muito bom. Clariana. O Antônio, ele pensa um pouco sobre a relação de educação física e filosofia. Ele colocaria, acho que como um tipo de um disparador do pensamento, a ideia de a gente tentar fazer uma reflexão ética partindo, por exemplo, da lei de Gerson, aquela ideia de que você tem que tirar vantagem de tudo e que é um pouco polêmica. e aí ele coloca sobre essa questão, sobre discutir casos onde, por exemplo, vai times de futebol, onde ele tenta tirar vantagem de alguma insatisfação, alguma, tentar enganar o juiz, por exemplo, e aproximar isso em que maneira, de que forma, que talvez isso também tenha relação com o nosso cotidiano. em que medida que a gente se importa realmente com questões éticas ou em que medida que a gente é mais prático no sentido de procurar o interesse próprio. Isso com o Antônio. Bom, deixa eu comentar uma coisa aí, que é o seguinte, faz um ano ou dois houve um caso famoso, não sei se faz esse tempo ou mais, mas não faz tantos anos, houve um caso famoso em que num jogo de futebol, por alguma razão um time ia marcar um gol no outro ou o pênalti foi marcado injustamente e o jogador que ia cobrar o pênalti chutou de propósito para fora ou então na hora em que ele ia chutar houve um problema de saúde com o outro, ele poderia ter marcado o gol mas ele também não marcou o gol. Houve uma história desse tipo com o futebol que foi muito comentada, muito discutida e inclusive porque houve uma divisão de opiniões entre aqueles que dizem você tem que levar vantagem que é a lei do Gerson o Gerson para quem não sabe exatamente como começou essa história era um jogador que nos anos 70 fez propaganda de um cigarro chamado Vila Rica e aí então ele dizia façam como eu que gosto de levar vantagem em tudo então comprar o cigarro é isso coitado do pobre do Gerson a imagem colou para ele negativamente para sempre quer dizer a lei de Gerson representa uma das coisas mais vergonhosas que existe no Brasil quando na verdade ele estava dizendo algo que provavelmente foi feito pelo publicitário para ele ponto final mas enfim o esporte ele pode ser uma grande ocasião de discussão ética a Liliane conta um caso que ela teve de aula de matemática no ensino fundamental onde ela conta que a professora para ensinar a fração levou as pessoas ali para a cozinha da escola e ensinou um bolo por exemplo então ela ensinou questões de escala questões de proporção então com isso ela conseguiu passar a fração para eles na época na quarta série fundamental o que mais? temos outros casos aqui a Marina não coloca nenhum tipo de disciplina específica ela fala sobre discutir interações sociais questões de relações sociais redes sociais também inclusive como que se dá a relação nossa com as redes sociais entre as redes sociais e também ela coloca que é importante tentar fazer relações entre outras disciplinas ela não fala sobre nenhuma disciplina em específico o que mais? a Paloma ela fala ela dá uma ideia sobre ciências sobre ciências naturais e ela dá uma ideia de tentar tematizar com base numa investigação criminal por exemplo aspectos como por exemplo assim a física da balística qual foi a trajetória que a bala percorreu os respingos em que medida que os respingos dão algum tipo de noção de qual foi a trajetória aí ela comenta também química por exemplo como que você vai fazer a coleta de impressão digital como que você vai identificar o tipo de arma pela composição da pólvora por exemplo biologia presença de DNA algum tipo de indício de quem que fez realmente cada coisa quer dizer uma espécie CSI na classe você faz uma investigação criminal e com isso você mobiliza toda a ciência uma ideia fabulosa muito boa como a do bolo também todas são muito boas temos mais o Rodrigo coloca aqui sobre como fazer investigações filosóficas e ele usa como um exemplo certos enigmas então com isso baseado nos pressupostos que as pessoas demonstram para ele ele vai mostrar ali por exemplo preconceitos que a gente tenha preconceitos epistêmicos entendo eu ele diz que isso funciona muito bem que os alunos ficam hipnotizados com essa ideia é uma certa auto reflexão te leva a pensar como que você pensa como que você conclui alguma coisa mas dá um exemplo ele dá exemplo de que ele dá enigmas para eles resolverem pensarem refletirem que mais temos outros casos aqui com relação a Liliane sobre cinemática em física ela comenta que poderia por exemplo colocar ter dois carrinhos diferentes por exemplo carrinho de rolimã acredito você tem duas equipes e um cronômetro aí você vai tentar fazer algum tipo de inferência de qual foi a velocidade quem estava mais rápido quem começou de uma posição mais próxima e questões que seriam simples prático baixo custo então isso já daria um pouco de noção de conceitos de cinemática o que mais a Renata ela já dá uma ideia um pouco mais geral para um curso de literatura que ela fala que seria algo que iria para além da periodização das escolas literárias ela fala que seria interessante abordar os textos as questões ali do próprio cronograma mas tentando fazer o aluno refletir em que medida que esse mundo inventado ele se aproxima ou se distancia do nosso mundo real então levar os alunos a refletirem a partir da literatura então ela dá uma ideia geral sobre isso e é isso por enquanto bom primeira coisa a notar que nunca nós tivemos tantas intervenções online isso é muito bom segundo todos têm apesar da grande diferença entre uma abordagem e outra todos têm em comum a preocupação em sair do bidimensional quer dizer ninguém está propondo uma coisa de colocar na lousa de colocar no caderno todos estão querendo sair disso seja ir para o campo seja ir para a cozinha seja fazer investigação criminal quer dizer e há toda uma ideia também de que o conhecimento vai se será talvez mais rico se ele for de certa forma no rumo inverso quer dizer em vez de eu começar vamos pegar o caso do CSI o caso da investigação criminal em vez de eu começar dizendo os elementos químicos são tais os tipos sanguíneos são tais DNA é isso então nós vamos fazer uma quase que uma série em que nós vamos ter primeiro a investigação antigamente antes da descoberta antes da leitura do DNA o que se fazia em investigação de paternidade era muito mais limitado você só tinha certeza na exclusão nunca na afirmação então você podia ter certeza de que o filho de pessoa de que se uma pessoa tinha tais tipos sanguíneos determinada pessoa não podia ser filho dela mas você não podia ter certeza de que era filho para ter certeza que era filho você teria então a sua certeza variava muito mas você podia excluir 50% 80% 90% mas quando você tem 10% de chance de que uma pessoa seja filho de outra ainda é uma chance muito abrangente muito pouco segura então aí você tinha que juntar outros elementos o casal namorou o casal se encontrou o casal se conheceu você tinha que ter outros elementos e mesmo assim passava muito gato por lebre muita paternidade que não era verdadeira então com o passar do tempo isso ficou mais afinado etc então é quase que uma narrativa de trás para frente quer dizer em vez de você começar ensinando que são os tipos sanguíneos ensinar o que é o DNA ensinar o que são os elementos químicos seria você investiga e aí nessa investigação você traz os elementos químicos você traz os tipos sanguíneos ou talvez não o ponto importante que eu senti nas histórias é uma importância muito grande da prática a teoria virá ilustrar a prática a teoria virá esclarecer a prática melhor dizendo mas você não vai fazer um monte de teoria depois um pouco de prática sai-se da ideia de muita teoria e depois exercício você não está fazendo exercício você está fazendo descoberta e com essa descoberta você está tomando conhecimento do que a ciência tem a dizer sobre isso eu acho uma visão muito boa muito positiva porque inclusive ela tem esse elemento empolgante vivem vívido no caso da descoberta da investigação criminal a gente visualiza isso muito bem como um trabalho coletivo no caso do bolo as diferentes formas de você cortar o bolo como você cortar em três em quatro em sete dependendo das frações se você quiser ou os ingredientes você coloca como mede os ingredientes como faz tudo isso acho que há muita matéria para pensar nessas nessas ideias o que eu acho que fica um pouco subtexto nisso é que simplesmente você ensinar a teoria ou uma sequência não funciona tão bem não funciona tão bem sobretudo porque seria o decisivo que seria de que maneira isso vai ficar para as pessoas depois veja eu posso pensar o ensino como tendo 14 anos ensino obrigatório dos 4 a 17 e ponto ensinei tudo isso e eu posso pensar desses 14 anos eu quero que fique bastante coisa para eles depois mas não porque decoraram e sim porque se tornou útil sempre que entrou na corrente sanguínea entrou na vida deles essa é a questão mais difícil se eu pego o primeiro modelo eu vou dizer o que é fundamental saber em cada ciência mas eu não estou perguntando esse saber não tem sujeito não estou perguntando o que é fundamental a Jéssica o Max o Daniel o Gabriel saberem eu estou o Renato eu estou perguntando o que é fundamental um ser humano hipotético saber agora e se a gente for além eu até diria esse ser humano hipotético é muito importante que ele saia bastante coisa porque muito disso pode vir a ser utilizado por ele e de antemão você não sabe qual a vocação dele mas é importante a gente ter ao fim e ao cabo uma possibilidade de guardar posições diferentes vou dar um exemplo que é diferente disso é o mestrado profissional não é mais ensino médio é numa faixa etária depois de 22 anos depois de formado na faculdade talvez muito mais após 22 anos mas o mestrado profissional quando eu era diretor da CAPES eu fiz as regras dele uma das coisas do mestrado profissional que é importante que é diferente do mestrado acadêmico é o mestrado acadêmico prepara uma pessoa para eventualmente ser um pesquisador depois você fez iniciação científica beleza fez o mestrado acadêmico vai fazer um doutorado depois talvez carreira universitária talvez carreira de pesquisador numa empresa talvez administração pública mais qualificada a ideia é qualificar bem a pessoa a partir da pesquisa agora no mestrado profissional a ideia é você faz a pesquisa você não vai fazer um doutorado depois um está no seu horizonte você termina aí mas o que você aprendeu no mestrado profissional você aprendeu a ser a encontrar a pesquisa de que você necessita então no dia que se eu por exemplo sou dentista eu sei que a área está mudando o tempo todo sei que coisas do ano passado esse ano já foram superadas então se eu sou dentista eu tenho que saber onde eu encontro isso claro haverá muitas publicações haverá vendedores de produtos etc mas eu não posso ficar à mercê deles eu tenho que saber onde eu acho isso se eu sou lavrador e cultivo por exemplo soja eu preciso saber o que está avançando no conhecimento sobre a soja como ela pode ser menos poluente que cultivos eu posso mesclar com a soja para melhorar a qualidade da terra para ganhar mais dinheiro um monte de coisa assim então o mestrado profissional teria um pouco esse papel o que eu estou dizendo é se esse papel está no mestrado profissional o ensino médio também deveria proporcionar algo desse tipo você saber mesmo que você não vá para a área tal ou qual saber onde você se ilustra mais sobre tal ou qual assunto vamos pegar por exemplo aproveitando a dica da investigação criminal o caso de um advogado um advogado que está enfim tem uma formação toda de humanas e de repente essa pessoa está numa situação que ela precisa saber algo científico para resolver uma querela que surgiu surgiu um problema que ela requer a ciência ou peguem por exemplo o livro do Yuval Harari Sapiens é um livro notável ou um livro também notável que se chama Colapso do Jared Diamond Colapso estuda várias culturas entre elas a Ilha de Páscoa que entraram em colapso os maias também da América Central eles se autodestruíram como que os a Ilha de Páscoa se autodestruiu eles começaram a fazer aquelas cabeças gigantescas de pedra e eles rolavam essas cabeças para outros lugares da ilha para rolar eles precisavam derrubar árvores e fazer rolar em cima dos troncos das árvores chegou uma hora que eles mataram a ilha e a ilha ficou praticamente sem vida como que ele descobre o que aconteceu como ele faz o histórico ele faz o histórico pegando fezes de passarinho de outros bichos ao longo dos séculos você data essas fezes são do século XII elas tem sementes de árvores tais que você não acha nas fezes do século XIV e por aí vai você vai fazendo todo um histórico do desmatamento você faz história ele é um historiador só que ele não faria essa história se ele não tivesse uma base científica e esse é outro ponto importante que é a importância da interdisciplinaridade então nós de humanas precisamos cada vez mais da ciência mas o pessoal de ciência precisa de humanas como você pode ter um curso em medicina sem uma boa formação ética faz o menor sentido medicina está lidando com a vida com a saúde se o médico não tiver uma boa formação ética vai ficar truncado vai fazer o que? aquilo que o professor Jair Mari vive condenando que é perguntar para o cliente se quer a consulta com recibo ou sem recibo já ele fala eu nunca dou nunca dou sem recibo eu faço a minha parte eu pago o meu imposto a outra pessoa paga o imposto dela deduz o imposto dela mas eu não faço esse tipo de coisa então toda uma uma discussão que necessita que de uma área vá para outra e de outra área volte para uma também acho que é alguma por exemplo eu pensei um curso de filosofia no ensino médico seria o seguinte um ano de ética mas não uma ética pronta uma lista do que é certo uma lista do que é errado uma ética para as pessoas pensarem um ano de política que as pessoas com 15 com 16 anos estão votando então elas precisam saber o que é direita esquerda socialismo capitalismo liberalismo parlamentarismo presidencialismo partidos movimentos sociais tem que saber isso sem doutrinação mas tem que saber e um ano eu tinha pensado de lógica para as pessoas terem um raciocínio pujante então você pode ter isso pode ser um curso de 3 anos de filosofia que dê essa formação para a pessoa sair daí tendo uma aplicação no mundo dela na vida dela vai saber fazer isso acho que são acho que a gente pode pensar muitas formas de fazer isso eu só me pergunto se os políticos iam querer que esses adolescentes soubessem política enfim só uma provocação mas de qualquer forma de tudo que o professor falou eu tenho a impressão que hoje nós fazemos uma espécie de caminho inverso na educação em que você num dado momento você fragmenta dissocia você exatamente separa essas ciências para você aparentemente ter um ensino melhor e hoje em dia nós buscamos essa interdisciplinariedade ou seja um bolo nossa um bolo ensina pra caramba um bolo ensina ética um bolo ensina química um bolo ensina física um bolo ensina tudo um bolo a gente poderia dar sei lá nossa coitado o aluno ia terminar o curso com diabetes e tanto bolo que ele ia comer porque em cima de um bolo você consegue ensinar tudo desde que você consiga relacionar agora ah o aluno o que que isso vai ficar tá porque que ele não grava esse esse conhecimento bom tá isso todos dizem que nós só vamos gravar aquilo que nós de fato utilizamos a pergunta é porque que não utiliza porque o aluno não consegue fazer essa correlação ele não consegue ele tá estuda ele para muitos anos da vida dele ele senta pra estudar como é o mundo pega esse conhecimento e não correlaciona por quê? porque o ensino é tão dissociado entre si e com o mundo que ele não sabe fazer esse caminho então talvez o interessante é exatamente isso você faz o recorte do mundo traz ou seja você dá esse caminho pra ele que é assim o mais básico olha então isso aqui você tá estudando o mundo e o mundo tá aí exemplo a moça falou assim a colega falou vamos levar o aluno pra fora de aula tal não sei o que gente para para ok ok é válido tudo isso é válido pra uma diversidade mas se eu olhar pra minha mão se um olhar pro lado do outro se um olhar no olho do outro eu já tenho pesquisa de campo suficiente ali porque em cima disso você já consegue trabalhar eu entendo essa vivacidade isso tudo que tá falando agora culpa de uma certa forma e vou culpabilizar sim é dessa trajetória do ensino de gente desculpa mas é que mexe no meu emocional quando o ser humano vira e me fala assim pra que que eu vou estudar filosofia pra que que eu vou estudar matemática poxa olha só então você gosta de química você gosta de matemática então né tinha uma galera lá Thales de Miletus atomicistas gente tudo que a gente conhece hoje de conhecimento metodologia de ensino de conhecimento é filosófico caramba mas os caras conseguiram dissociar de uma forma que parece que são dois mundos completamente distintos nossa humanidades ok filosofia ah física não tem nada a ver oh oh gente para desculpa é que eu fico realmente mexido com isso e aí me dói me dói ver que o cara o aluno chega lá e fala assim ah eu não gosto de matemática por quê? porque eu não sei fazer cálculo poxa é verdade né então tá bom vamos aqui vem aqui lindo vamos atravessar a rua vai não 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 dá não dá por quê? não porque o carro está vindo ali não vai dar tempo como você sabe que isso vai dar tempo? os caras aqui estão estudando um sistema autônomo de algoritmos e cálculos ferrados que inclusive até deu um problema lá agora e os caras são pós-doc sabe Deus quantas ciências em matemática e você aí você nem sentou estudou mas você sabe fazer esse cálculo porque o seu cérebro ele é extremamente poderoso ele já está lá dentro ele sabe quando vai dar tempo quando não vai dar tempo agora vamos segmentar vamos fragmentar para auxiliar no desenvolvimento pergunto se foi tão eficaz isso daí porque assim o aluno sabe sabe a gente sabe a gente lida com o mundo quer mais experiência prática do que isso agora essa burocratização essa chatice que de fato é a linguagem a maneira como é colocado aí também já entra outras questões questões políticas mas enfim e não política pela política de gestão de política mas também até mesmo por uma questão social segregação elitização do conhecimento enfim que também acho que poderíamos falar mas ficaríamos aqui teria necessidade de um outro curso só por esse ponto vamos pegar dois pontos do que você colocou primeiro eu coloquei na bibliografia um físico que foi o prêmio Nobel chamado Richard Feynman que depois de lecionar no Brasil nos anos 50 foi agraciado com o Nobel ele tem um livro maravilhoso sobre a presença dele no Brasil muito engraçado o homem era um o homem morava no hotel Copacabana Palace e foi treinar tocar frigideira na favela sei lá qual e aí ele desfila em frente ao Copacabana Palace e um dos potentes fala sabe professor passou um sujeito tão parecido com o senhor tocando frigideira mas claro que não podia ser bom então um livro muito engraçado muito alegre e aí quando ele conta da aula que ele vai dar de física uma sala que dá para a Bahia de Guanabara vista maravilhosa ele diz bom do que vocês aprenderam de física comigo o que vocês aplicam para essa vista aqui ninguém conseguiu falar nada todos conheciam a teoria todos conheciam a definição ninguém sabia aplicar a definição aquilo que estava na frente deles e esse acho que um dos grandes problemas da educação brasileira as pessoas têm um medo pânico de se expor elas têm um medo terrível de dizerem o que elas estão pensando ou com aquele arcabouço que elas aprenderam e se exporem o curso em que eu dei aula minha vida toda de filosofia é assim eu fui dar os meus últimos cursos eram difíceis porque era difícil você convencer o aluno a não fazer resumo eles só queriam fazer resumo fosse aluno da graduação fosse aluno da pós era resumo mas não era pensar era muito difícil no Brasil nós temos uma relutância em relação ao pensamento que é extraordinária e isso acaba ficando muito complicado porque nós ficamos com o que na indústria chama capacidade ociosa gigantesca nós temos gente muito boa mas que que é muito que não tem coragem de fazer mais coisa do que isso daí certos resultados por exemplo internacionalmente hoje a distância entre um bom pesquisador de humanas no Brasil um bom pesquisador de humanas fora não vou falar das áreas laboratoriais porque aí é outra história tem recursos enormes que o Brasil não tem mas numa área não laboratorial especialmente numa área de humanas que não seja laboratorial você não tem mais o abismo que tinha quando os grandes nomes eram um Sartre um Foucault etc e no entanto você tem com muita frequência as pessoas fazendo franchising quer dizer elas se relacionam com um estrangeiro ilustre importante que abre espaço para elas formas um espaço secundário elas abrem um espaço grande para eles aqui e a nada não se vai muito além disso elas estão às vezes com corpos de pesquisa que é genial que é gigantesco e elas não percebem o que elas têm diante delas porque elas não não prestam atenção no corpos então hoje mesmo por exemplo no Nexo que é um jornal online havia uma referência a um mestrado defendido sobre uma treta que houve entre feministas de Porto Alegre sobre a marcha das vadias uns anos atrás então havia lá sei lá umas 20 30 linhas sobre o mestrado que pelo pelo que é dito mostra que não existe um único feminismo mas vários feminismos mas em momento algum se diz qual foi a treta ou quais foram os vários feminismos só se diz há vários feminismos e isso é dito quatro, cinco, seis vezes agora a tese trata do que? foi uma briga por causa do que? sabe o que aconteceu? e quando a gente lê resumo de tese resumo de paper é uma tristeza os resumos já vi muito resumo de paper que é assim nesse paper se discutem as várias opções que se colocam diante de um pesquisador que vai fazer seu campo entre os índios da mata brasileira são utilizados referenciais dos autores tais, tais e tais uma parte de estrangeiros e propõem-se algumas conclusões que me interessa um resumo desse eu não me disse nada esse resumo não disse assim a partir de uma pesquisa de campo na tributal constatou-se que a presença do que o olhar externo altera falsifica tudo seria um resultado banal mas pelo menos estaria dizendo alguma coisa ou que o olhar externo se ele quiser de fato adquirir conhecimento precisa se pautar por um respeito sabe o que seja mas tem um conteúdo saber o que está lendo então nós estamos com problemas na pesquisa que são sérios e esses problemas estão muito ligados a isso em boa parte no Brasil uma timidez gigantesca é um medo muito grande de pensar com medo de pensar eu queria voltar lá no começo da aula que você estava falando da carisma do Merli isso e aí eu lembrei da reportagem que você citou que era meio óbvia a pesquisa de que os alunos aprendem mais com os professores que ele tem que tem certa carisma que tem certa proximidade isso proximidade e aí eu queria relacionar a proximidade com a carisma por exemplo o Merli na primeira aula vira para os alunos e fala assim como vocês eu não tenho dinheiro no bolso e moro com a minha mãe será que essa proximidade que tem quando você consegue relacionar alguma coisa que te torna próximo com quem está te ouvindo se isso também não contribui com a carisma e aí uma coisa que eu percebo na escola em que eu dou aula é que a minha proximidade tanto de idade quanto de coisas que eu faço se aproxima muito mais com o que é a vida dos alunos do que com os outros professores e aí se isso teria alguma relação por exemplo a minha diferença de idade para os alunos é uma média de 8 anos a minha diferença de idade para os outros professores é uma média de 14, 15 anos então eu estou ali no meio mas eu ainda estou mais próxima dos alunos do que dos professores então chega no final de semana os professores vão lá nas redes sociais estão em um jantar com a família os alunos estão num passeio numa balada num show e eu estou no meu show em algum outro lugar separado dos alunos mas o que eu faço está mais próximo deles do que o que os outros professores fazem e aí eles meio que se identificam comigo o que eu estou fazendo a professora também está fazendo só que a diferença que o que eu faço pode ter menor de idade que a professora está fazendo é para maiores de 18 mas está mais próximo ali entendi eu não sei se eu chamaria de carisma porque carisma tem muito a ver com essa graça e dom quando o que nós temos é realmente uma proximidade você com eles agora no caso do Merli o que me chama a atenção não é apenas essa proximidade porque na verdade ele tem mais de 40 anos de diferença dos alunos tem uns 40 anos ele começa com 58 os alunos estão numa faixa de 15 a 18 supostamente mas o que eu diria que é o ponto crucial é que desde o começo eles veem que é uma pessoa de carne e osso densa sabe que é uma pessoa que que fala coisas que os outros professores não falariam que associa filosofia e tesão então erotiza a filosofia diz essa história como vocês eu estou sem dinheiro e moro com minha mãe então eles sentem que não existe uma coisa uma mentira eu numa ocasião eu preparei um curso de ética para uma entidade privada e aí houve um problema muito sério porque eu insisti muito que nós não podíamos omitir a questão do sexo tratando para jovens do ensino médio e que era fundamental que esse assunto fosse tratado com seriedade com honestidade primeiro para eles confiarem no que o curso era de verdade que não era só uma tentativa de doutriná-los de enquadrá-los de discipliná-los mas segundo ponto importante para evitar gravidez indesejada e muito precoce transmissão de doenças sexualmente contagiáveis e abuso sexual eu acho que a importância da educação sexual para os jovens para evitar essas três desgraças cada uma dessas três pode acabar com a vida da pessoa sabe e no caso do abuso o abuso pode acabar com a vida da pessoa abusada e do abusador entende não é que tem um que é que é pura encarnação do mal ele pode simplesmente ser um imbecil que não percebeu o que está fazendo então e eu lembro que na ocasião houve uma resistência muito grande deles a tratarem disso eles queriam mais que a gente falasse da importância da ética no sentido do respeito às regras existentes o que que nós temos quando o Merlice mostra um subversivo por assim dizer ele mostra que ele está falando coisas que os alunos respeitam mas a diferença de 40 anos é fundamental tanto que várias vezes ele vai dar um break nos alunos não vai dar uma proximidade a Silvana é mais professora boazinha do que ele assim vamos dizer no limite faria mais sentido eles saírem para encher a cara com a Silvana do que com o Merlice entendeu na série acho que não acontece com nenhum dos dois mas assim vamos dizer sairia mais mas a Silvana teria todas as coisas escondidas por trás é que aí eu dei o exemplo da idade mas também porque tem um outro acho que é no mesmo episódio que ele que é o que dá apresentação que aí ele vira para o Eugenie e ele fala eu estou mais preocupado em ter um distanciamento professor-professor e ter uma proximidade professor-aluno e aí eu acho que essa questão de você respeitar o que o adolescente está falando respeitar o que ele o problema dele ali expor e falar até de sexo ou qualquer outro assunto de forma séria mostrar o que vocês estão passando é um assunto sério o que acontece com vocês é uma coisa séria tem que ser debatido tem que ser falado se isso também não causa uma proximidade causa, causa e na verdade você tocou num ponto importante que é que existe por vezes no caso do na dinâmica de professor com professor uma proteção mútua contra a verdade mas isso para ser franco isso existe em toda a ética profissional médico protege médico engenheiro protege engenheiro ética profissional é um assunto muito delicado que muitas vezes com esse sagrado nome o que se passa é vamos dizer encobrimento de coisas erradas que as pessoas fizeram então quando o Merli diz isso que ele quer estar mais próximo dos alunos do que tem mais distância dos professores é uma frase de efeito ele mas de fato você vê apesar de ao longo da história desenvolver até uma amizade com o Eugenie e se tornar até uma espécie de modelo para o Eugenie porque é graças a ele que o Eugenie vai se aproximar da mulher de quem ele gosta não fosse o Merli o Eugenie ficaria a vida toda feito um idiota olhando para a Mireia então mas essa coisa toda que ele que ele constrói com os alunos acho que o ponto crucial aí que tem muita verdade nisso tudo tem muita verdade por isso que não é uma técnica por isso quando o Max falou no começo que não não se trata apenas de um método não é apenas um método um método que você ensina e que as pessoas depois copiam um pouco sobre esse assunto o Pedro estava perguntando sobre como que a gente poderia tratar as questões de necessidades psicológicas dos alunos considerando que eles têm seus problemas também e aí isso seria um questionamento dele como que a gente conseguiria trazer aulas de ciências por exemplo que tivessem mais um aspecto humano por exemplo sobre os sentimentos e outros aspectos então isso é um questionamento do Pedro tem quantas perguntas os outros são alguns comentários também sobre formas de didática o Rodrigo comenta também sobre a possibilidade de abordar objetos artefatos técnicos por exemplo e a gente trabalhar história como que esse objeto foi produzido os aspectos de movimento como que esse objeto se move o que ele pode ensinar pra gente de física por exemplo química de materiais por exemplo que mais a Viviane comenta sobre um trabalho interdisciplinar que ela faz como professora de artes e também com professor de português e inglês e aí ela comenta sobre um trabalho de música onde os alunos tem que observar algumas músicas que são passadas pra eles relacionar com outras que eles já conheçam também e tentando abordar a condição humana o que aquilo ali está retratando como que as pessoas vivem ali e aspectos como esse então bom eu acho que a observação sobre a segunda observação muito boa se agrega as outras já foram feitas antes sugestões gostei dessa interdisciplinaridade que a professora que a Viviane faz com outras matérias isso é muito importante nem sempre é fácil mas a interdisciplinaridade tem muitos caminhos possíveis por exemplo um dos possíveis é você pegar digamos se você pega o século 16, 17 você pode associar o romance na literatura perspectiva na pintura enfim tem algumas associações você pode fazer mas você pode fazer mais transversais pode depender da época e é importante porque mexe com a sensibilidade da pessoa o nosso nossa escola ela é muito fraca no que diz respeito às artes até porque não é tão fácil você formar bons professores aliás esse problema acontece em todas as áreas formar bons professores é sempre complicado mas as artes mexem saem vamos dizer de uma visão predominantemente racional que é um ponto comum entre humanas e exatas e biológicas quanto a primeira questão que era do aspectos psicológicos eu acho que é olha são dois lados por um lado eu penso que o ensino médio deveria ter essa formação de filosofia que eu descrevi ética política lógica uma formação na matéria sociologia que deveria ser sobre sociologia economia e antropologia eu acho que seriam conhecimentos fundamentais para as pessoas para poderem levar suas vidas e seria muito bom se tivessem também um curso de psicologia só que esse é o curso que eu teria mais dificuldade de imaginar como seria porque a sociologia por exemplo economia o que você vai estudar em economia economia capitalista basicamente um pouco de histórico das outras e mostrando como funciona o capitalismo que hoje governa o mundo praticamente inteiro quais as vantagens dele aumento de produtividade os problemas caráter predatório o que que fez que o capitalismo se civilizasse movimentos sociais trabalhistas e ambientais quais são os riscos de destruição do planeta embutidos num desenvolvimento econômico muito grande isso é vamos dizer economia é isso se você for tratar sociologia é a produção da pobreza quanto a economia é a produção da riqueza sociologia em boa parte é a estratificação social da pobreza então se você pega um jornal por exemplo aquele caderno que é outro caderno de cotidiano de cidades ou de São Paulo como que é que se chame esse caderno vai tratar da pobreza das favelas das enchentes de tudo que está acontecendo seria interessante pensar que o curso do ensino médio deve ensinar a ler um jornal então a política deve te ajudar a ler o caderno de Brasil e o caderno internacional a sociologia deve te ajudar a ler o caderno de cotidiano o que mais tem muito mais mas o que mais são algumas coisas a fazer aí que são importantes agora no caso da psicologia é mais complicado porque enquanto eu consigo pegar alguns poucos referenciais de sociologia e fazer uma exposição da questão das classes sociais na psicologia nós vamos ter diferenças muito grandes o nome mais conhecido e respeitado ainda é o de Freud mas você não pode pretender que dando um curso de Freud você esgotou ou se aproximou de esgotar a psicologia você teria que ter pelo menos para não se afastar muito da vertente freudiana você teria pelo menos que ter alguma coisa de Jung que é uma visão que foi discípulo de Freud mas é totalmente diferente uma diferença glamourosa até porque ele é muito mais espiritualista do que Freud e Wilhelm Reich que é muito mais sexo do que Freud a crítica que o Reich faz ao Freud é que o Freud numa certa altura desistiu do sexo e decidiu que para você ter a civilização a cultura você tinha que reprimir o sexo e para o Reich isso gera miséria sexual infelicidade sofrimento então e com isso eu só peguei três autores todos da mesma época Alemanha Áustria começo do século XX e tem muitos outros autores que trabalham também a psicologia Lacan eu entendo que seria um autor difícil não é um autor fácil de estudar mas por que nós iríamos trabalhar trabalhar a psicologia nesse ponto é muito difícil isso entendendo como uma matéria a ser estudada para que as pessoas a conheçam para fazer uso delas nas suas vidas o que coloca outro problema porque há uma muitos alunos escolhem fazer faculdade de psicologia querendo resolver suas vidas isso é um erro gigantesco não adianta você não aprende você pode ler a obra completa de Freud o efeito disso para a sua terapia é nulo porque o que vai te fazer uma terapia é um tratamento é estar com alguém então isso é muito diferente da abordagem das outras matérias aí a questão que poderia ser seria nós teríamos então psicólogos nas escolas à disposição dos alunos seria bom se tem dentista ou teve dentista por que não ter também um psicólogo por que não ter alguém que ajude as pessoas eu tive orientando de mestrado gente capacitada boa mas o problema de uns dois ou três deles é que eles eram tão bons que eles não conseguiram terminar o trabalho eles eram muito bons mas eles não conseguiam assim dar o basta eles conseguiam escrever não conseguiam assinar assinar significa fechei acabei terminei tchau tá pronto eles não conseguiam fazer isso então para eles a psicologia ajudaria agora ajuda a ter um orientador psicológico eu várias vezes falei inclusive para o reitor da USO eu acho que na pós-graduação temos que ter um acompanhamento psicológico nós temos gente lá preciosa que nem sempre está fazendo as coisas bem feitas e sem contar o fato de que na universidade como um todo você tem episódios inclusive de suicídio e esses episódios como você trabalha veja esse é um ponto sério porque é claro que eu não posso dizer que a universidade é culpada pelos suicídios que nela ocorrem mas alguém tem que poder ajudar as pessoas que que têm um sofrimento psicológico agudo e quem é esse alguém muitas vezes não é o pai muitas vezes não é a família muitas vezes é causado pela família e quem vai ser nós vamos ficar deixar tudo isso o meu Deus dará quer dizer quem cuida de sofrimentos psicológicos agudos a quem a família a igreja amigos quando nenhum deles tem formação profissional para isso então você tem que ter alguém que tenha formação profissional mesmo sendo essa uma das áreas mais delicadas em que a formação profissional não garante por exemplo você vai você tem uma dor de barriga você vai no médico você tem um monte de médicos muitos formados aqui pela escola paulista gente boa que atende bem que sabe os protocolos cuja chance de erro é baixa se você não tiver não sei que você tem uma doença muito grave muito nova chance de você sair curado é muito grande na psicologia é assim? não, não é na psicologia é muito mais complicado eu não sei por exemplo só para fazer uma distinção muito básica para um freudiano clássico do começo do século XX você chegar à causalidade sexual de um sofrimento mental era a solução sobretudo para as histéricas mulher era histérica porque o sexo era ruim a sexualidade era reprimida a mulher chegava e não sabia o que era a mãe do Sartre a mãe do Sartre histórias que ela adorava contar era de noivas que enlouqueciam na noite de núpcias a mãe do Sartre adorava contar então aí surgiu o cara foi lá transar com ela a moça enlouqueceu foi encontrada de manhã no alto do armário gritando nunca mais saiu do hospício juro está no livro as palavras do Sartre era paixão da mãe do Sartre era esse tipo de história que foi casar duas vezes teve filhos tudo mais mas tinha esse tipo de paixão então para 100 anos atrás vamos dizer fazer que essa mulher tivesse uma vida sexual saudável era a solução hoje para muito lacaniano isso você dá uma solução entre aspas pronta é o contrário da solução eles vão preferir uma pessoa que em vez de dizer olha tem uma vida sexual positiva dizer para essa pessoa encontre o seu caminho que talvez não seja esse parece esquisito mas vamos dizer são linhas diferentes então a psicologia nesse ponto ela é bem mais complicada de você introduzir seja como disciplina a estudar seja como apoio aos jovens do que as outras os outros tratamentos e sem contar que uma terapia é muito demorada vamos supor por exemplo numa cidade como a nossa em que muita gente faz terapia vamos supor que terapia se tornasse algo mais rotineiro do que já é quanto do PIB a psicologia levar? 5%? se todo mundo fizesse terapia com uma certa constância durante alguns anos então a ideia de que hoje no Brasil o judiciário leva 1,5% do PIB que é uma enormidade a educação leva 6% nós vamos botar 5% 3% na psicologia é muito no entanto se todo mundo tiver um atendimento psicológico o tempo necessário não vai ser pouca coisa é isso Transcrição e Legendas Pedro Negri